Olá, a quarta conferência nacional do meio ambiente chega ao terceiro dia e um dos temas debatidos aqui no evento é a educação ambiental. Sobre esse tema eu converso agora com o diretor de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Nilo Diniz. Olá diretor, como é que a educação ambiental está inserida na política nacional de resíduos sólidos? Olha, a educação ambiental é um dos instrumentos da política definido como um instrumento transversal, da mesma forma que a logística reversa. Portanto, a educação ambiental tem que estar presente em todas as iniciativas de implementação dessa nova política de resíduos no país. Por quê? Porque todo o trabalho, por exemplo, a logística reversa, a erradicação dos lixões, tudo isso depende de um trabalho de envolvimento da população, envolvimento do setor comercial, de todo o comércio, da indústria, dos importadores e esse envolvimento implica numa sensibilização para uma mudança completa de conceito, uma mudança verdadeiramente cultural do que é a relação nossa da sociedade com o descarte daquilo que sobra do nosso consumo. Isso tem que ser mudado porque nós temos que implantar cada vez mais a coleta seletiva nos municípios, destinar aquilo que é aproveitável para os catadores que passam a ser mais integrados, cada vez mais integrados à cadeia dos resíduos e eles também são educadores, os catadores. Então, por isso que a educação ambiental, ela está presente em toda a política. É praticamente uma mudança de cultura, né? Para realmente sensibilizar a população e entender a importância da coleta seletiva, por exemplo. Por exemplo, né? Ou seja, tem que entrar, passar a entrar no cotidiano das pessoas o fato de que o que eu vou fazer com isso que eu vou descartar. Eu consumi um determinado produto, tem uma embalagem, essa embalagem reciclável é, então ela vai para uma vasilha diferente da que vai o lixo orgânico, por exemplo, né? O lixo orgânico também não pode ser misturado com pilhas, com baterias, etc, porque ele vai ser utilizado para compostagem, para se transformar em adubo para a agricultura. Então, tudo isso tem que passar a fazer parte do nosso cotidiano, é? Daí a importância da educação ambiental. E como é que esse processo de sensibilização parte, por exemplo, das escolas, dos professores ou, não sei, diretamente com a população, com os catadores? Tudo isso que você disse, mais alguma coisa, porque dentro e fora da escola, na escola, por exemplo, está acontecendo também simultaneamente, também com a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e do MEC, né? A Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, em todo o país, né? A conferência tem o tema escolas sustentáveis e um dos principais assuntos nas escolas é exatamente o resíduo que a escola produz, né? Então, tanto dentro da escola quanto fora da escola, o público a se envolver na educação ambiental é completo, é total, porque todos têm alguma parte a contribuir para essa nova política. Por isso que a política também estabeleceu o conceito de responsabilidade compartilhada. Ela é a essência da logística reversa, né? Então, tudo que uma indústria produz, a própria indústria tem que passar a refletir sobre como produzir, de tal forma a gerar menos lixo, menos resíduo, né? E se gerar resíduo, torná-lo facilmente reciclável ou reaproveitado. Então, a própria indústria também é alvo da educação ambiental. Diretora, explica para quem está em casa o que é a logística reversa. A logística reversa é a gente transformar, né? O consumo, a produção e o consumo em um sistema redondo, né? Tudo que vai e volta, né? Então, não tem mais aquela história de jogar fora as coisas, porque não existe fora no nosso planeta. Tudo é dentro do mesmo planeta, né? Então, a logística reversa é assim. O consumidor consome, vamos dizer, a embalagem que ele vai descartar, ela volta para um coletor, né? Pode ser no próprio comércio, pode ser um coletor específico, que vai retomar, vai mandar essa embalagem para uma indústria que faz a reciclagem dessa embalagem. Então, o que antes era resíduo, vai se transformar em matéria-prima para voltar à produção. Por isso que chama logística reversa. Tudo aquilo que vai, volta. E como é que é a educação ambiental com os catadores? Existem cursos de capacitação específicos para os catadores? Olha, o Ministério do Meio Ambiente está lançando nessa conferência uma estratégia internacional de educação ambiental e comunicação social em resíduos, né? Os catadores são, vamos dizer assim, segmento, é um segmento fundamental de toda essa cadeia, porque muito antes da gente pensar na política de resíduos, os catadores já estavam na rua catando aquilo que nós descartamos, transformando o que a gente pensa que é lixo, transformando aquilo em fonte para a vida de muitas famílias, né? Então, os catadores são potenciais educadores socioambientais, né? Eles são parceiros nossos na educação ambiental. Agora, é claro que para a gente aprimorar o trabalho com eles, né? Nós vamos também fazer cursos dirigidos aos catadores, né? Que vai ser inclusive construído junto com eles, para eles também passarem para esse curso que eles estão precisando, para melhorar também a atividade deles. Mas os cursos não vão se dirigir apenas aos catadores, ao público em geral, como você disse, aos estudantes, né? As pessoas que também, mesmo fora da escola, né? Vão precisar conhecer mais dessa nova política, né? Então, vai ser estendido a outros segmentos também, levando, por exemplo, a função do catador a ter um conhecimento maior por parte da sociedade. E como é que está o trabalho aqui da conferência, do evento? Como é que estão os trabalhos? Como é que estão as discussões? As propostas apresentadas? Olha, é um trabalho muito interessante, porque o que chegou aqui de propostas, né? Veio de conferências municipais, foi quase 70% dos municípios brasileiros reunidos e discutindo o que fazer para implementar a política de resíduo. As deliberações desses municípios e os seus delegados vieram para conferências regionais, depois conferências estaduais, em cada um desses momentos aperfeiçoando as propostas, aprimorando e priorizando, né? Depois de tudo isso realizado, ainda houveram diversas conferências livres e uma conferência virtual, para quem não pôde estar em conferências estaduais, onde também se prepararam propostas. Reunidas todas elas, vieram aqui para Brasília, foi feita uma sistematização dessas propostas e agora os delegados estão reunidos na Conferência Nacional, fazendo já uma quarta ou quinta priorização dessas propostas, para no final termos 60 propostas para implementar a lei. Perfeito. Muito obrigada, diretor, pela entrevista. Isabela Azevedo, direto da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.